Ah, o contra-relógio. Um minuto para ver as perguntas. Olha, estás lá os dedos. Põe-te fina. Eu ponho. E a arregaçar as mangas. O recorde está... Está a ficar rindo. Está difícil. Espera, deixa eu beber água para darmos aquela... Podem recapitular como é que tudo funciona, só para ter certeza que estou me levado. Dez perguntinhas, respostas rápidas. O que fizer em menor tempo leva uma garrafinha de vinho. Estás a aumentar ao prémio. Achei que ia ser uma caneta da Acessão Valdor. Eu daria mais utilidade à caneta que ao Vinho. Pronto, estás a ver. Sim, a gente só falou nisto, já passa das dez e meia, já não podia. Se for o Daniel, leva... Nós sempre fazemos programas a esta hora porque somos um bocado desbocados às vezes. Sim, sim. A todos os lados. Vamos lá. Vamos lá. A melhor característica para ser líder. Compreensivo. A pior característica de um chefe. Ego. Escrita ou criação de jogos. Ambos. Criminalmente ou Jogos aos Montes. Ambos. O melhor projeto em que estás ou que já estiveste envolvido. Elemento. O melhor livro que leste. A Divina Comédia. João Reino de Airo ou José Sócrates. Nem um nem outro. CS Nova Iorque, Las Vegas ou Miami. Completamente infundados. O que é que te acrescenta? Uma pessoa que aqui está. O melhor sítio de Douro. Barro Alto. Oh Ana, eu acho que ele fez melhor. Eu não acredito 33 segundos. Não, não. Um bocadinho mais que eu não comecei no dia que ele fez. Eu não comecei. Vai em 40. Vai, não passa dos 40. Dá-me a ligeira sensação que as... Mas isso vai aparecer agora aqui no grafismo quando for para o ar. Dá-me a impressão que fez o melhor. Muito bem. Porque eu quase que nem dava a tempo. E ficamos mais barato. Ele só quer caneta. Para aí, eu dou-lhe já uma que tenho mais na carteira a mais. Boa. Boa, boa. Excelente.